Deus te abençoe, a sua mão, a direção, a nossa palavra. Então, se dê-nos na expedição, a gente é uma expedição que enche, que é muito da graça, que tudo aquilo que nós necessitamos, o ouvido de Deus, o que Deus vai falar com a nossa igreja, que está no sábio, 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 Amém. 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 Então, um pouco antes de meditarmos deles especificamente, falaram que estão falando do Maicard, porque eles estão ligados com o tema de hoje. Leitos e leitas durados para amar e servir. Meus irmãos, no dia 25, 26 de novembro do ano passado, dia de Cristo Rei, até o dia 25 de novembro deste ano, a Igreja do Brasil celebra, comemora, estuda, divulga o ano do Maicard. A CIDB percebeu que nós, enquanto estamos leitos e leitas, ainda não tomamos consciência de qual o nosso papel dentro da Igreja. Às vezes, nós colocamos a responsabilidade da Igrejação exclusivamente na pessoa do Pai, da fé, do consagrado, da consagrada. Mas a CIDB vem nos trazer, dar um olhar para nós e percebermos a nossa missão e a nossa vocação enquanto leitos e leitas. Mesmo que nós não sejamos consagrados, mesmo que nós não sejamos ordenados, nós também temos a vocação. A vocação, laical. E o tema que a CIDB escolheu para refletir o final de este ano é curar a terra. Cristãos leitos e leitas, sujeitos da Igreja, em saída, a serviço do Reino de Deus. Cristãos leitos e leitas, em saída, a serviço do Reino de Deus. A gente percebe a partir desse tema que nós não precisamos ficar exclusivamente presos dentro da Igreja, porque essa é a preocupação da CIDB. Nós, que estamos leitos e leitas, batemos no ponto da Igreja, participando do grupo de oração apenas, participando da CIDB apenas e não entendendo a direção do nosso serviço fora das suas parentes. Não entendendo a nossa missão do nosso trabalho, não entendendo a nossa missão da nossa família, não entendendo a nossa missão dos nossos vizinhos, da nossa faculdade, da nossa escola, da mulher e da nossa igreja. Por isso que a Igreja fala de um povo em saída. Nós não somos cristãos que adoram os apóstolos dos romanos apenas dentro da Igreja, apenas dentro do ambiente religioso, mas também no meio profano. E quando eu digo profano, é tudo aquilo que está fora do bem de Deus. No nosso trabalho, eu preciso dar testemunho de Jesus um cristão. Na minha maturária, enfim, como eu disse, em todos os casos de onde eu andava, as pessoas precisam reconhecer que Cristo se faz presente em minha vida. O que acontece é que, infelizmente, nós temos muitos cristãos desde o sete. Sabe como é que é que é o cristão desde o sete? Aquele cristião, ninguém sabe que ele está por ali, ninguém sabe por atenção dele, ninguém sabe o que é que ele fez, o que é que ele faz. Mas, nós muitas vezes, infelizmente, que essa é a preocupação da gente dever, não estamos desenvolvendo o nosso próprio atomismo de leitos. Somos cristãos apenas e não estamos dando peso. Somos cristãos apenas e não estamos dando peso. Mas, lá fora, nós perdemos essa intenção da nossa missão de uma Igreja que está aí. E o lema cristiano é, sal da terra e luz do mundo. Uma passagem bastante policiais da nossa porque foi o próprio Jesus que disse essa passagem. Vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E olha o que Jesus está dizendo. Essa afirmação nos compromete mais o que é. Porque Jesus não está dizendo especificamente na passagem de Mateus capítulo 5, dos 3 ao 14. Jesus não está dizendo que eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Mas vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando a gente encontrou com isso, valeriam as responsabilidades de sermos dentro. De sermos sal e de sermos luz. Esses dias eu fui desviado em casa e por uma hora ou dois dias. Esqueci de colocar só um macarrão. Quando a gente se perguntou, que macarrão você está? Que macarrão você está? Que macarrão você está posto? Que macarrão você está? Por mais que ele esteja inventado aqui para macarrão, faltava o sal. Se nós não fomos sal da terra, o mundo fica sem gosto. Se nós não fomos sal da terra, o mundo fica sem tempero. E o tempero que nós levamos não é outro, senão o gosto pelo próprio Cristo. O gosto pela vida da igreja. O que é que uma luz faz? Claro, mas apenas a luz ela ilumina. E por mais que nós estejamos luz, precisamos ter consciência de quê? O brilho dessa luz não somos nós, mas é Cristo que é o brilho dessa luz. Então, à medida que nós vamos sendo luz do mundo, as pessoas vão dissipando as suas trevas. Aquilo que é a terra da vida da pessoa vai ser tão popular e a pessoa vai ter não consciência de ti. Aquela vida de erro que eu tinha, aquela vida longe do Cristo, precisa-se recortar ao Cristo Jesus. O padre, o irmão e o irmão e o irmão, ele não vai estar lá no seu trabalho todo dia. Para ter certeza que ele apareça lá numa comissão, numa comissão especial. O padre, ele não vai estar em sua casa todo dia, porque vai estar com seu esposo, porque vai estar com sua esposa, com seu filho, com sua filha. Então, nós somos esse braço da igreja, que está no meio da sociedade. E temos uma comissão principal. Fazendo que o corpo de Deus seja convivente. Fazendo que o corpo de Deus seja líder de essas tradições particulares. E você sabe disso por quê? Enquanto você, a pessoa sabe que você é cristão, quantas partidas você tem inspirado? De irmãos que chegam aqui. Irmão, irmã. Hora, dormindo, vejo toda a frente de determinada situação. A pessoa encontra em você um foco de esperança, porque sabe que você tem algo diferente. A pessoa se partilha, partilha com você, se abre com você, porque espera que você vai de tudo de novo. Não é com qualquer pessoa que as pessoas partilhem, é maravilhoso. Às vezes está com um problema ou dificuldade, procura você, porque você é da igreja. Procura você, porque você é cristão, porque você tem uma situação perismática. Porque você não tem um tal, um tal, um tal, um tal, um tal. As pessoas sabem que nós temos uma missão. E elas querem uma resposta positiva nossa em cima dessa questão. Porque nós somos o saldo da terra e a luz do mundo. A CMDB, durante todo esse ano, vai encorrer algumas atividades para se criar essa consciência em nós. Do papel do leito e do leito da igreja. Despertar a consciência de que nós não é que estamos apenas aqui. Olhem como você mostra, eu repito. Você e meu irmão estão afim nos tempos da igreja. Seja que está lá no seu trabalho, seja que está na sua casa. Às vezes nós falamos assim, quando a exaltar o seu caminho lá, meu filho, porque está passando por tal situação. A Padre Isulano é só. Porque a sua mesma oração de Padre Isulano, ele vai ser curado pelo coração. E o seu poder demais demais. E a sua autoridade sobre a sua família. Essa visão também é conferida a nós, irmãos leigos. Infelizmente, nós temos avisando que o leigo é uma pessoa ignorante. Até porque quando se fala que a família leiga é uma ação, é porque ele é desprecedor da igrejação. Porque ele é alheio da igrejação. Se você me perguntou alguma coisa de físico em quântica, eu sou completamente leigo em quântica. Sem nada de físico em quântica. Se você me perguntar em metafísica, é errado com um pouco de figura. Mas a visão que a igreja tem de leigo em quântica, não é essa a visão mundana. E infelizmente, essa visão que nós temos lá imaginamos que leigo em quântica é aquela pessoa que não tem que ser valor dentro da igreja. A gente tem que ver quem é por lá. Que o papel do leigo e da leigo não é um papel sem importância. Sem significado. Pensamos que leigo é uma palavra que deriva do grego, laipós. E essa palavra, laipós, vem derivada de outra palavra, laipós. Que quer dizer casa. Então, o que é que são leigos? Leigos, laipós, é o povo da mesma casa. E o que é o povo da mesma casa? É uma família. Nós somos um povo criado na mesma casa. Nós somos uma família. É isso que quer dizer a palavra de Deus. Nós não somos pessoas também. Por mais que eu não te conheça, por mais que você não te conheça, nós somos uma mesma família. Porque Cristo nos conversa por lá. Então, quando dizemos sobre essa lei, estamos dizendo que essa pessoa é meu irmão, que essa pessoa é minha irmã, que essa pessoa faz parte da minha família. E aí nós estamos observando a partir do texto. A partir da meditação do texto. É bastante conhecido o nosso também. Nós percebemos Jesus, que sai justamente com os seus discípulos, que sai justamente com os seus apóstolos. Sai da sinagoga. Sai do espaço religioso, que era onde se ensinava as leis. Se ensinava a doutora dos corpos. Se ensinava as coisas da dorada. Existia o espaço do tempo, que era o espaço do Salvador Tito. E existia a sinagoga, que era o espaço para que alegressem. Eles saíram desse espaço. E foram pro meio do morrão. Foi pra casa do Pedro. E lá encontraram uma situação de festa. E aí a palavra diz o quê? Sem carregar. Ou seja, imediatamente os discípulos participaram da Jesus naquela situação. Senhor, eis que essa mulher está de verno. Eis que essa mulher está com os velhos. E Jesus, da mesma maneira que Ele foi acionado sem tardar. Ele respondeu aquilo sem tardar. A palavra diz que Jesus chegou. Tocou daquela mulher. Imediatamente ela se levantou. A fé e a deixou. E ela foi-se a servir. A gente percebe aqui, irmãos e irmãs. Que a nossa missão, enquanto leimos em ventas, é essa. Sem tardar, nós precisamos levar Jesus nas pessoas. Sem tardar, nós precisamos fazer com que aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Façam-se conhecidas. Que Jesus faça-se conhecidas na vida delas. Quando as pessoas, no seu ambiente familiar. No seu ambiente de trabalho. Apenas ouviram falar de Jesus. Nós precisamos ter um contato físico com Jesus. Não ter um contato mais íntimo com Jesus. E me desculpe falar essa sinceridade. Mas é a missão tua fazer com que Jesus seja conhecido na vida dele e na vida dela. Porque você é uma missão que está mais forte do Deus. Você está mais próximo dela. Então, da mesma forma, eu disse que, sem tardar, levar a situação de eternidade para Jesus. Eu e você, sem tardar, precisamos levar todas as situações que nos rodeiam perante Jesus, para que Jesus, assim como o Pessoal Santo de Pedro, faça na vida daquele irmão, naquele irmão. Talvez nós não precisemos pregar o Evangelho abertamente, chegar no momento da reunião, de trabalho, e não só no momento em que agora eu vou pregar a palavra para vocês. E aí pega um texto grande, disser naquele texto, faz uma pregação naquele texto. Porque aquelas palavras podem ser alheias àqueles homens daquelas vivências. E como é que eu e você vamos pregar o Evangelho? Vamos fazer como o São Francisco de Assis fez. Diz uma vez ao Francisco, que chamou os seus monges, chamou os seus portais, e disse, vamos na praça da Universidade. Os irmãos fugavam a banho, botaram o seu melhor árvore, botaram a bíblia de baixo de braço, saíram pela praça, e aí foram conversando, foram brincando, foram dialogando com as pessoas que estavam lá na praça. E aí, um tempo depois, eles retornaram para o momento. E aí um deles foi Francisco. Não é irmão. Mas a gente não ia evangelizar. E São Francisco disse que nós evangelizamos com a nossa vida. Evangelizamos com o nosso testemunho. Não vai adiantar perguntar quando você treinar a palavra. Não vai adiantar você em pôr a palavra na vida das pessoas, se a tua vida no ambiente de trabalho não corresponde com o Evangelho que você treinar. Não vai adiantar você, porque isso é uma palavra, sai por aí, arrombando conhecimento dívidos para os irmãos que são ignorantes, se o seu testemunho de vida não se levaram a uma coleção profunda e externa. O seu testemunho é o primeiro Evangelho que os irmãos não reconhecidos. Por isso, antes de pregar a palavra, você pode ler como cristão, como sal da terra, como luz do mundo. Pregue a palavra com o seu exemplo. Pregue a palavra com o seu testemunho. É engraçado que normalmente as pessoas falam a visão errada de nós católicos, né? Acho que nós católicos somos completamente desleixados, somos completamente abandonados assim, sei lá, não tem vida do coração, não tem vida de comer uma palavra, não tem grande compromisso com Deus. Aí quando você vive no Espírito e testemunha que são alguém que trabalha, não sei se está acontecendo com vocês, mas na primeira pergunta é. Ou é que você não quer, que agora é feio. Eles acham que nós somos protestantes, porque infelizmente nem todos nós que estamos dentro deles, tomamos consciência de que nós precisamos testemunhar a palavra para os nossos clientes. E aí quando chega alguém que, de fato, o que? Acha que é protestante, acha que é evangélico, ou mesmo chamada para ser pastor, Deus brilha da Maria. Mas é o seu testemunho que vai influenciar as pessoas. As pessoas muitas vezes não é raro do que ser igreja, do que ser católico. E se você não tem testemunho de vida, é só que não se perfeitará até que o salmão. Quantas pessoas já chegaram até você com todos os seus problemas? Faça com os discípulos que, sem cargar, levaram as situações com a Jesus. Não quero que você resolva essa situação também. Não quero que você dê malpite na vida dos outros, sem se consultar a Jesus. Deixa que Jesus resolva essa situação. Deixa que Jesus tenha um encontro da vida para o irmão. O seu papel é apenas, como cristão lendo e lendo, apresentar Jesus àquela pessoa, e apresentar aquela pessoa a Jesus. E aí acontece algo significativo nesse assunto de Jesus com a mulher, com a sobra de Pedro. Ele vai trocar naquela mulher. Irmãos, essa questão do toque é muito importante e significativa na Palavra de Deus. Nós percebemos que, muitas vezes, as pessoas foram curadas por Jesus, não apenas porque Jesus era milagreiro, como alguns imaginam, mas porque Jesus chamou de tudo de diferente da de Cristo dos outros homens. E quando alguns não queriam encostar aquela pessoa que estava com férmica, enquanto alguns não queriam encostar, não era um perc Safe Aminado que era incontaneita, enquanto alguns não queriam encostar na imposta porque era uma mulher pecadora. Jesus fazia com aquele verso, e se aproximavam daquelas pessoas, retocavam aqueles pessoas, re-conversavam com aquelas pessoas, E era isso que não tava no fim quando eram заключadas naquelas pessoas. Infelizmente, mas muitas frutas me discutem, estressaram. Muitos são da harmonia, não é, querido? Eu não vou conversar com o fulgado, não vou ter fulgado. É do campo. Bate pra morro. Porque a fulgada é espírita. Porque a fulgada é tudo. Porque a fulgada é isso. Porque a fulgada é aquilo. E nós vamos ortolando as pessoas. E esses rótulos que nós mesmos vamos colocando. Ao invés de nos aproximar delas, vai nos afastar delas. Eu tenho um colega que é... Não é um colega. Um colega de trabalho. E ele conversa bastante comigo. E ele dizia, Pronto, eu não gosto de conversar, não gosto de evangelho. Aí eu falei, condeno. Aí ele disse, Porque pra eles eu estou condenado. Pra eles eu sou uma pessoa impura. Pra eles eu sou isso, pra eles eu sou aquilo. Mas com você eu tenho uma pergunta. E ele conversa comigo abertamente. Irmãos. Talvez aquele homem esteja afastado da igreja. Porque ele não compreende. Nós adoramos nem porque essa mulher deve apontar com Jesus. Nós precisamos tocar nas pessoas. Nós precisamos solugar a vida das pessoas. Estar em companhia não é isso. É você se importar com a vida do outro. Jesus se importou com a vida daquela mulher. Quem era aquela mulher? Quem era aquela mulher? Não tinha a ver. Só pelo fato de ela ser mulher, ela já era discriminada. Pois as mulheres já estavam no direito da paz. O direito da paz. O direito da paz. Quer dizer que ela estava possuída com o Espírito puro. Porque para os judeus toda a humanidade era causada com o Espírito puro. A mulher, me disse com a expressão, está encapitada naquele louco. E o que é que Jesus faz? Jesus se torna nela. E imediatamente ela se levanta. Ela se ergue. Quando nós vamos pegar esse texto no original verbo. Ele se levanta-se. Essa mulher se levanta. Ele está escrito terneios. Que é o mesmo termo utilizado quando se cita a ressurreição de Jesus. Terneios. Quer dizer, ressuscitar. Levantar. Para aquele contexto, essa mulher estava como imorta. Era mulher. Possuída. Porque estava em uma eternidade. Era considerada a obra do inimigo de Deus. Estava como imorta. E aí eu retorno. Porque eu acho que esse é o lugar que eu não sei a certeza. Porque Deus se levanta comigo. A abaixar essa reflexão. Jesus se levanta. E eu e você precisamos tocar. É o que o Paulo Francisco vai dizer. Nós precisamos ser uma igreja de saída. Pascores não chegam e ovelhas. Isso não serve apenas para os sacerdotes, não. Isso serve para mim e para você também. Isso nós vamos perdendo ao longo do tempo. Nós precisamos gostar das pessoas. Tocar das pessoas. Partilhando a vida do irmão. Quando nós recebemos o marido do Espírito Santo. É interessante que nós começamos a descobrir o que a gente faz para o outro. Que é Jesus. Aí aquela pessoa que me era estranha. Agora é meu irmão. Porque eu consigo enxergar Jesus na vida daquela pessoa. Só que aí nós passamos o tempo. E nós esquecemos de que Jesus está vindo. E se antes nós queríamos promover o irmão. Agora nós queremos. Despromover. A gente tinha tanto carinho pelos irmãos. Que a gente chegava no direito da sedatação. No grupo de oração. A gente chegava cansado do trabalho. Chegava mais tempo no território desse. Você estava lá. A gente é igreja louvado. Aí chegava aquele irmão das últimas horas. Depois da pregação ele não chega. Depois do dormido ele não chega. Para você chegar na ocupação do irmão. O irmão. Vem se entrar aqui na frente. Aí você mesmo cansado. Mesmo enfadigado. Se leva ao lado. Deixado no carro. Para o irmão sentar. É verdade ou não? Aí depois. Que a gente já está no corpo de si. Doutor de igreja. Doutor de Deus. A gente chega. O irmão chega depois. É o que chegou depois. É o que chegou depois. Que foi o meu irmão. Infelizmente em situação. Dessa jeito. Porque a gente não consegue enxergar Jesus mais. Meu irmão. Meu irmão. Comece. Volte. A enxergar Jesus. No rosto. No rosto. Antes da gente passar. Na aula de escola. O importava se o irmão ia beber. Se o irmão ia fazer isso. Se o irmão ia fazer isso. O que importava. Era uma salva de caridade. Mas hoje. Mesmo que sobrou o dinheiro. O irmão Pedro Lisbona. Divisa 210 vezes. Antes de lá. E depois de cá. Jesus. Ele ressuscitou. Aquele momento. E nós precisamos também. Como estamos. E como estamos. Ressuscitando. Os nossos irmãos e irmãs. E aí. Acontece. Algum maravilhoso. Na vida da salva de Deus. Que nem pelo nome aqui. É verdade. Porque. Ela pode ser qualquer um de nós. Ela pode ser eu. Pode ser você. Essa figura. Representa qualquer um de nós. Nós vamos curar isso para quê? Para amar. E servir. Percebem. O tema da nossa reflexão é. Leitos e leitos. Para disparar. E. Servir. Percebem. Antes do serviço. De novo. Amor. Nós não podemos servir apenas com a obrigação. Nós não podemos servir apenas com ninguém para fazer aquele serviço. Nós não podemos servir apenas com quem eu quero me aparecer. Mas antes de tudo. Eu preciso amar. E através desse amor o meu serviço é desdobrado. Através desse amor o meu serviço é posta-pronta. É o que vai ser lembrado pelo Coríntios capítulo 13. Lá no final do capítulo vai dizer. Ainda que eu tivesse. Feito todas as caridades. Ainda que eu tivesse feito isso. Feito aqui por todas as outras. Se eu não tivesse amor você não teria feito? E aí eu pergunto para mim e para você. Nós estamos servindo por amor? Ou estamos servindo por amor? Nós estamos servindo por amor a Deus? Por amor ao irmão? Por amor à igreja? Ou nós estamos servindo por meio que nós achamos que não tem ninguém mais capacitado que nós mais fazemos? Para fazer o serviço? Não é nós? Existem pessoas mais capacitadas aqui. Existem pessoas mais capacitadas aqui. Eu sei. Essa é a verdade. Não se esconda dessa verdade. Mas nem todos aqueles que são mais capacitados que nós. Tem por Jesus o mesmo amor que nós temos. O que nos leva a servir. O que nos motiva a estar em igreja. O que nos motiva a ser os cristãos feitos dele. A sua vocação para isso. É o amor que Jesus desperdiou. Jesus nos ressuscitou. Da mesma forma que Ele ressuscitou a exceção de Pedro. Ele ressuscitou a mim e a você. Ele tem dado as palavras. Como que era a minha vida antes de participar de um Espírito de Estado? Como que era a minha vida antes de participar de um Espírito de Estado? Comece a sua vida depois. Muitas pessoas têm testemunhos não religiosos Têm testemunhos estrobosos Talvez o seu testemunho não esteja tão forte Como você imagina no centro dos irmãos Mas isso vira por todo Você foi reequipo de uma situação de morte Você foi ressuscitado por Cristo Deus E a partir dessa ressuscitada Você percebeu que não tinha outra resposta para dar para Deus Se não amá-lo e inseguir Olha o que aconteceu comigo Antes de eu participar do movimento chamado de Mãe de Magia Católica Que é um movimento específico para o leite Pelo menos o que diz o estádio Apesar de nós teremos caras, leitas no meio de nós Antes de eu fazer esse movimento eu sempre fui de igreja Eu sempre tinha problema na igreja Eu era aquele menino com contato Que até fora Porque eu sentava na hora da vida Prestava atenção Juntava o filme com o presal da autoria De um moleque que eu havia a menina Mas esse menino com contato vai crescendo E vai distribuindo distintas coisas Com um prazer Eu cheguei a trabalhar em uma padaria Melhor mexer no gajo E ao mexer no gajo Primeiro eu esqueci 5 reais no posto do meu guarda-pô Esqueci, de fato eu esqueci Eu não vou ver eu esqueci Quando eu cheguei em casa eu percebi que tinha esquecido E aí Sabe aquela vozinha Capilão do sorriso Dá para pegar mais no meio Então no outro dia eu não peguei Eu não esqueci 5 reais Mas eu subiei 20 reais por ter minhas No outro dia eu subiei 20 reais No outro dia todos os dias eu ia Urbano Essa é a palavra certa Está com prazer Eu gostava de escutar Eu gostava de escutar Eu gostava de escutar Eu gostava de escutar Essa pessoa que nos fala aqui Eu sempre tenho experiência Com o padrinho do Espírito Santo Mesmo sinto de igreja Como eu sou uma cidade que está Vedicando Certa vez Eu servia o tipo de guerra Eu servia o exército Passou um casal de homossexuais Do lado ou de fora Se o tipo de guerra E aí como é você Alguns falaram Eu sempre me respondo Uma boca com aqueles homens E eles se aceleram Quando chegaram perto de nós E me desculpa a expressão Mas eu perguntei Que os dentes Fizessem se transformar comigo Esse mesmo momento Que nos fala De relação sexual com as primas Esse mesmo momento Que nos fala Fazia resenha Daqueles que se diziam Carismáticos Deslinharam aquele grupo de oração E o povo era renovado Isso tudo é malterno Isso tudo é fogo de bala Para que isso tudo Até porque Jesus Resolveu olhar para a minha fé Jesus percebeu Que o demais Estava novo Que o demais Estava caído E aí no dia 18 de dezembro Em 19h Às 9h da manhã Na comunidade de livros Que foi por Santa 30 dias O meu povo Foi visitar um grupo Que era carismático E aí os irmãos Começaram a cantar E ele foi mexendo comigo Aquele foi me tomando De uma alegria De um ponto de uma louco E quando nós começamos A rezar nos campos outros Eu comecei a estirar de leite Estirar de leite Estirar de leite Estirar de leite O irmão O irmão O irmão O irmão O irmão Ele foi sendo Voltado ao estado Normal Mas o que eu quero dizer Para vocês Que naquele dia A amém Glória de Deus O irmão E ressuscitado Em Cristo Jesus Amém Aplausos 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 Irmãos Aplausos É interessante Que Jesus Aplausos De onde Jesus Aplausos De onde Jesus Aplausos Nós não temos Pestu que ampla Nossa vida velha Porque Jesus Desperteu em nós Um amor profundo De Ele Jesus Desperteu em nós Um amor profundo Pela comunidade Um amor profundo Pela igreja Um amor profundo Pelos irmãos E aquilo disse Pelos irmãos Pelos irmãos Pelos irmãos Porque é o nosso Cuidado mais direto Com os nossos irmãos É a nossa missão De quando ele tem Horários Para Servir Essa presença Levantou Se colocou A serviço De Jesus Não só de Jesus Mas de Deus Todos aqueles Foram Tocados Pelo serviço Daquela mulher Porque ela era morta E agora Ela está Nessa cidade Em Cristo Jesus E aí nós chegamos A um outro ponto O que eu posso fazer Para ser um bisagista Às vezes nós imaginamos Que para servir Melhor a Deus Precisamos de uma vida Consagrada Claro que Aqueles que tem A locação sacerdotal A gente tem Uma locação específica Precisa desempenhar Essa missão Quando eu recebo O batismo no Espírito Eu imaginava Que a melhor forma Que eu servir a Deus Era ser sacerdote Então obrigada Por mim Se eu quero ser padre Eu quero ser sacerdote Como isso Vai acontecer Com muitos Dos nossos irmãos E irmãs das irmãs As mulheres Algumas acham Que a melhor forma De ser Presidente Da cintureira Passa uma Muita Uma comunidade Uma comunidade Uma comunidade Uma comunidade Uma comunidade Uma comunidade E eu relevo a vocês Que a gente tem que trazer Para nós Esse cilindrete A vida marital Também é uma vocação Você é um vocacionário Você tem uma missão específica E assim como toda missão Se você não tiver amor por ela Ela se acaba Ela morre no fundo E para que não tenha amor Pela sua vocação E para que não tenha amor Pela sua missão Fatalmente Se tornará Um homem Fatalmente Se tornará Um homem Que não dará Resposta positiva Para Deus Não dará Fulgos Para a comunidade Que ele coordena Nós Não podemos Nos leitos E deitas Vocês vão entender Que nós vivemos Uma vocação Vocação É chamada Vocação É aliança Vocação É compromisso E não é Pai e meu irmão A menos que você Tenha uma vocação específica Enquanto consagrado Não se preocupe Viva a sua vocação Você tem uma aliança Feita com Deus Desde o dia Do seu batismo No dia Que você foi batizado E no Pai Do Filho Do Espírito Santo Você se levou Com o compromisso Com Deus E é interessante Que as vezes Nós nos esquecemos Disso Aí precisa Releitar o Cristo Para a confirmação Do nosso batismo Precisa Algumas oportunidades Para nós Tomarmos um síntese Não sou batizado Ou até não Isso não se esquece E aí nós vamos Percebendo Que Enquanto Deus Enquanto Deus A nossa missão Ela não para Porque não é a missão Que a missão É a missão Também Lá fora É compromisso É entrega Leia que precisa Rezar Assim como o sacerdote Leia que precisa Leia que precisa Do partismo Do Espírito Santo Para poder Se fortalecer Na semana Se verificar Se rever E a gente tem que Nós vamos Cambiando E Deus Vai nos Sofrer Quais A sua Infermidade Do setor 15 Às vezes São limitações físicas Às vezes São limitações Irritórias Às vezes São situações Limitações Biscípicas Que vão Nos impedindo De dar passos Profundos Na caminhada Quando os irmãos Irmãs No meio da caminhada Pararam Por causa Dos seus problemas Particulares Não se permita Ficar Em determinado Problema Em determinada Situação E se esquece De que? Você tem uma Aleluia São Deus E da mesma Forma que Deus Segurou Em relação Com Pedro Ele tem Poder Para nos curar E nos tirar Na motivação Não fique Prostrado Não se permita Ficar Prostrado Não se permita Ficar Entubado Não se permita Ficar Com o povo Porque o nosso Deus é o Deus Que é O nosso Deus é o Deus Que guerre O nosso Deus é o Deus Que ressuscita O nosso Deus é o Deus Que é a vida nova Então não Não admita Não assume Essa situação De frustração Porque você É o ser perfeito Para ficar em pé Você é o ser perfeito Para servir E amar Para amar E servir A misericórdia Nós falamos Que Deus é Glória Nós falamos Deus é Glória 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 A gente canta Isso várias Vezes Jesus É o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Vou parar A verdade é que o Ministério da Justiça sabe o que a gente manda. Mas a gente se esquece daquilo que a gente manda. E mais ainda, nós não se esquecemos de quem é Jesus. Ô irmão, você que hoje eu estou em oração, eu não conto a consultação da sua casa. Deixe que Jesus esteja o Senhor da sua casa. Deixe que Jesus esteja o Senhor da tua situação. E outra coisa, se você não está disposto a rever a sua missão a quanto dele, não seja perto de tropeza e do caminho do irmão que quer ser enviado. Às vezes acontece muito o que? O marido, normalmente é um marido que perdoe-me para os homens. Normalmente é um marido que acaba atrapalhando para ajudar a mulher. Ah, essa mulher está muito inveja. Ah, essa mulher é pior de tudo que ele já mudava. Ah, essa mulher... Puxa, essa é culpada, esse é amigo. Não sei se você é alguém que disse o Deus. Às vezes a mulher que... Entra com o marido. Esse negócio, deixa com os homens aí. A mulher que vai... Quando que a vida é de banhada, né? Aí o marido vai para o resto, deixa com os homens, Pega o direito. Ou o marido vai para o coração... Ih, está voltando. Meu irmão... Meu irmão... É melhor ele estar na igreja do que está na parede. É melhor ele estar numa situação de glória de Deus... Do que estar numa situação de queda, de tropeço. Quantas e quantas mulheres, quantos e quantos homens, Não desejaria que a esposa e o esposo dele... A esposa dela... A esposa dela... Tivesse a vida de dele que seu marido tem... Tivesse a vida de comunhão com Deus que a esposa tem... Então não seja a pedra de tropeço para o seu marido... Não seja a pedra de tropeço para a sua esposa... Ao contrário, ajude uma missão... E sentir ele que ele tem, vivar também com ele... Deixe que Deus respondesse... A sua carrega. É interessante que... Quando nós vamos falar sobre os sacramentos... O catecismo da Igreja Católica é de um sacramento de três partes... O sacramento de iniciação... O sacramento de missão... E nesse sacramento de missão... Entra... A vida sacerdotal... O sacramento da obra... E... A vida conjugal... O sacramento da obra... Nós, enquanto homens... Mulheres casadas e casadas... Temos uma missão... Então não seja... Em mim... Pese a desobesa... Para as pessoas que estão... Para as pessoas que estão... Para as pessoas que estão... A minha esposa... Ela é a coordenadora estadual do Ministério... Para as Crianças... E ela viaja bastante... Enquanto eu viajo... Para a remontesa... Para a cidade de Deus... A minha esposa... Viaja para... Abona... Para o Senhor... Para o Senhor... Para o Senhor... Para o Senhor... A minha esposa... 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 Essa situação muda o meu trabalho, seja você ou sua mulher. Essa situação muda com a minha vizinha, seja você ou sua mulher. Uma vez, minha mãe tinha uma vizinha nossa que nunca dava outro dia para a gente. A gente podia trazer uma porta ali, abatir uma cama, nem o fé dava para a gente. Um dia, por obra do vestido, minha mãe estava sentada. Minha mãe estava sentada por dia. Minha mãe estava sentada por dia. Minha mãe entrou na minha vida. Fulano me dava um dia para que passei meu bem. Agradece a Deus. A senhora não reclamava porque ela me dava um bom dia. Agora que a situação mudou, agradece a Deus pela vida irmã. O tempo que a gente às vezes faz, não? Está bem fulano com falsidade. Aproveite essa situação para evangelizar os velhos. Aproveite essa situação para se sentir evangelizar os velhos. Porque Deus muda toda e qualquer situação. Amém? Amém. Somos curados para acabar e ser feliz. Amém. 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 vamos ficar em um instante rezar o povo mas rezar o povo vamos rezar e pedir a Deus que possa em nossas vidas despertar em nós o amor pela nossa vocação da calma pedir a Deus que despegue de nossa vida o amor pela nossa vocação como casado, como marido, como esposo despertar em nossa vocação como funcionário público despertar em nossa vocação como estudante despertar em nossa vocação de vizinhos despertar em nossa vocação de filho e filho que Deus vive no mundo que persegue os cristãos seja você salto da terra e alto do povo em nome de Jesus amém feche os seus olhos comece a herder o nome da Deus comece a louvá-lo comece a louvá-lo por tudo aquilo que ele é por tudo aquilo que ele fez por tudo aquilo que ele faz por tudo aquilo que ele fará Senhor, nós vamos aqui hoje reunir-nos em teu nome para sermos diante da tua glória agradeciados pela tua presença nós vamos aqui e nós vamos aqui para que eu conheci para que eu conheci mais seguro para que eu conheci mais férias na minha vida e na vida dos meus irmãos e nós provam o Senhor de Jesus na tua casa provam o Senhor de Jesus na tua paz provam o Senhor de Jesus na tua vontade na tua escola provam o Senhor de Jesus provam o Senhor e declaramos que tu véssemos nós chamamos de Senhor e nem levamos de mais vezes e nós temos a primeira ciência de que assim como o Senhor acabou a história de Deus e é o péssimo Senhor que nós também estaremos cobrados e ressuscitamos a vida ele é o que eu vou ele é o que eu vou ele chega na hora de Deus como uma espada do nosso bem nós te declaramos que o Senhor ele te declaramos que o Senhor nós te declaramos que o Senhor e tu é o que eu posso falar mas o que eu preciso eu preciso da tua presença eu preciso do teu amor eu preciso da tua casa por isso que eu estou aqui eu me declaro necessitado da tua presença eu me declaro necessitado do teu amor e você sabe o que eu me mando o quanto você é necessitado o amor do Deus eu sei da minha necessidade eu sei da minha necessidade eu sei da minha necessidade em qual o poderão da minha vida mas eu não sei da minha necessidade na sua por isso que eu me lembro que eu vou passar e o que eu quero vai entregar vai entregar a necessidade vai entregar a necessidade para a necessidade para a necessidade para a necessidade para a necessidade e isso que nós estamos fazendo aqui como o discípulo fizeram a sombra estamos entregando os nossos problemas para a necessidade e para a necessidade que pode resolver e para a necessidade eu não sei da minha necessidade eu não sei da minha necessidade se ele quiser suscitar a oração em mim então ele tem que ter oração dentro do meu em todo o que é mas deixe que o Espírito não importa a oração quando o que é o que é que você precisa ser a oração que anda a Deus seja que ele tem que estar a necessidade a necessidade a necessidade a necessidade a necessidade a necessidade no dia do seu batismo no 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 seu batismo vinte-se com Jesus inovar a aliança que fizesse no dia do nosso e que vai fazer no seu batismo reze reze como se fosse uma oportunidade mais de menos para poder rezar na ação e razão deixe o Espírito destruído porque Ele sabe o que continua Ele vai lhe dar uma ciência o que causa a graça de razão Ele vai lhe dar sabadoria para fazer decisões corretas mas imagine que os nossos Espíritos são usados a menos no nosso coração não imagine os nossos Espíritos são usados a menos entre eles já não mas só o pastor de lei o Espírito Santo é eterno Ele dá sabedoria entendimento conselho fortaleza sinistra piedade tem como Deus receba a fortaleza por causa da vida meu irmão receba a sabedoria para o nosso estado o problema mais difícil não receba ele sozinho mas receba a provação do Espírito e domina nós somos todos aqueles filhos pelo Espírito então deixe o Espírito recalhe sua vida deixe o Espírito recalhe todas as situações que nós somos venha a esperança do Espírito Santo que nós somos e não receba o Espírito Santo 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 O Senhor está aqui nas portas do Deus para você e pós carnaval vocês devem dar nada para o vitório de Deus. O Senhor está aqui nas portas do Senhor. 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 convertir-se da morte que eu sei que Jesus derramado na cruz, aleluia Deus te merece 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 irmão ministério irmão ministério canta Deus te cura deixe o Espírito rezar em você lua e vaga o Espírito a constância irmão do Espírito cura a paz da igreja a paz da igreja a paz da paz 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 Deus te merece 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 La Palma de Juárez Amém. 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 Diante desse silêncio, eu tenho certeza que Deus rolou muitos corações. Talvez a resposta que você tenha vindo buscar, o Senhor fala agora com o seu coração e assim como filhos e filhas obedientes nós vamos dizer a Deus sim Senhor eu estou disposto a fazer isso que me impede esse é o nosso compromisso fazer aquilo que Deus pediu para nós amém a Jesus Cristo seja o nome do hoje e do sempre seja o nome do poder toda a honra e toda a glória louvado seja o nome do irmão Senhor Jesus Cristo glória a todos nós Deus 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 Deus